Eu comecei a compor e aí eu conheci, né, alguns artistas por meio de amigos meus, né, e os caras sempre me apresentando, né, como compositor e tal. E eu mostrei algumas músicas, inclusive a primeira dupla que eu conheci, assim, e a primeira dupla que gravou, né, uma música minha foi João Lucas Walter Filho, gravou o Espaço Federal, que eu conheci por meio de outro amigo meu, o Rony. E aí eu mostrei as músicas, né, e eles gostaram de uma música, essa Espaço Federal, gravaram, e a música deu certo e tal, né, depois eles gravaram mais músicas minhas, depois veio o Conrado Alexandre, que eu conheci por acaso também, através de amigos, mostrei outra música, gostaram também, gravaram, falei, cara, eu tenho tido pra esse negócio de compor. E a música é assim, né, você libera ela e você continua, né, a partir que ela é gravada, você continua ganhando os direitos autorais ali, tocando na rádio, né, fazendo show, hoje em dia tem internet, tem as plataformas. E aquilo ali foi me rendendo uma graninha por mês, entendeu? A mais. Fazendo caixa. Fazendo caixinha. Falei, cara, é isso aqui que eu quero também, né, porque eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, né, e tá me dando lucro, então é isso que eu vou mexer. Porque eu sabia, né, naquela época lá, que era muito difícil, meio, né, como intérprete, né, um cantor dá certo, tinha muita gente boa, até hoje tem muita gente boa. É preciso um investimento, é preciso você tá numa cidade que te apoia, né, um suporte pra você poder crescer. E eu lá no interior, sem ajuda nenhuma, sem suporte nenhum, falei, cara, pra mim é praticamente impossível, né. Então eu vou focar no que eu sou bom, que é a composição. Composição.